Olá, estamos de novo aqui, meu nome é Paulo Cacela, a gente tem um canal aqui que a gente fala de astronomia, fala de história, fala de ciência, fala de cinema, fala de computação e fala de realidade virtual. Essa aqui é mais uma demonstração, que é a demonstração que a gente vai fazer aqui do programa Discovery Space 2, a gente vai fazer um tour por Júpiter, vamos fazer uma viagem por Júpiter, isso aqui até lembra o Matrix, aquela linha do Matrix lá que a gente vai falar essa semana, na quinta-feira, sexta, desculpe, sexta-feira. Então a gente vai fazer um vídeo agora com esse tour e quem ainda não é assinante do canal, dá uma assinada que é muito legal, tem muita coisa interessante e quem já é ou todo mundo está assistindo, se gostar do vídeo, dá um like aí para ajudar a gente a crescer esse canal, né? Então a gente aqui vai começar dando uma viagem, né? Então vou selecionar o alvo aqui, tem várias coisas pré-montadas, eu vou primeiro para Júpiter, né? Então vamos lá. Enquanto ele carrega, né? Ele vai carregando aí para a gente, né? O programa, eu vou... Olha, já entrou. Ele é duas vezes e meia maior do que qualquer outro planeta, então a gente vê alguns satélites já passando por aqui. A gente consegue ver agora, né? Conforme a gente vai se aproximando, a gente está vendo as faixas, né? A grande mancha vermelha, que é uma tempestade que já existe há muito tempo. É, tem uma camada de radiação que mataria pessoas imediatamente se chegar, você consegue ver as auroras, né? A mancha vermelha, ó. Show de bola, hein? Ele é três vezes maior do que a Terra, né? Olha que coisa incrível, hein? Uau! Observa que as nuvens estão se movendo, né? Uau! Espetacular, hein? Incrível, né? Passando na mancha vermelha. Ele diz que tem uma, 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 uma parte sólida de hidrogênio metal lá no meio, né? Bem pequena. Uau! Isso aqui é o céu, né? Eu posso identificar aqui? Ó, isso aqui identifica, entendeu? Ali a gente vê os anéis, ó, de Júpiter, tá vendo? Ele diz que é, 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 é poeira do impacto de meteoritos nas luas e tal, vai sobrando essas poeiras, né? Vamos ver as luas. Isso aqui tudo, você, ah, é, 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 é aquilo que eu falei de, ela é de gelo, né? Por causa da gravidade, é, é, ele faz uma distorção que causa esses efeitos vulcânicos, né? Olha lá. Vamos ver no lado escuro. Ó, isso aqui é a atividade vulcânica do lado escuro de Ion, né? Júpiter e o Sol, né? Que coisa incrível, hein? É, a temperatura varia muito, né? Nas regiões mais frias, 140 abaixo de zero, até 2 mil graus nas regiões vulcânicas, né? O Sol lá, ó, e a gente passando por Ion. Aqui são as minhas mãos, ó, vocês podem ver a fumaça aqui, ó. Olha a Júpiter ali. Uau, olha o vulcão. Uau. Ali Júpiter, né? Incrível, né? Ali Júpiter, ó. Vamos pra outra Lua. Júpiter. Agora vamos pra Ganymede. Incrível, né, cara? Essa é a maior, né? Ela é quase o dobro da Lua, de tamanho. Uau. Isso é que nem a Lua. As mais brilhantes são mais recentes impactos, mas isso é que nem a Lua, né? É, isso é que nem a Lua. Ele tá dizendo que não tem muito interesse, né? Agora a gente tá indo pra outra. Europa. Que é mais distante e é uma Lua de gelo, né? Ó a Júpiter ali, ó. Que coisa, hein? Tem muitas maravilhas aqui nessa Lua que ele tá falando. Essas partes escuras. É por causa do oceano que tá debaixo do gelo, que se move e causa esses cracks aí. Uau. Uau. Cara, é o seguinte. Não deve ser muito diferente ir lá, não. Que coisa fantástica. Uau. Uau. Meu Deus, que coisa, hein? Diz que, basicamente, ele tem todos os componentes necessários pra existir vida, né? É uma viagem isso aqui, pô. Incrível, né? E eu aqui na nave, né? Ó, tô aqui na nave. Uau. Eles vão fazer no futuro, é, fazer um, uma, uma perfuração, né? Pra ver o oceano embaixo, se ele tem alguma vida. Olha a Júpiter nascendo ali. Que coisa fantástica, né? Esse programa aqui, meu amigo. Que que é isso, hein? Esse troço não existe, não, velho. Espetacular, viu? Eu acho que agora a gente vai pra Calisto, né? Que é a última que tá faltando, né? Calisto é a mais distante, né? Uau, cadê Júpiter? Essa aqui é a maior. É, isso é que nem a Lua, né? Só que eu nem vi, a Júpiter tá ali, ó. Júpiter, você pode ver com um telescópio pequeno, né? E todas essas quatro luas, você vê. É, Voyager e Galileu, as, 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 aqueles, as passionaves exploraram, né? O Júpiter. Isso é o fim da parte do tour de... Então, espero que vocês tenham gostado muito. E se gostaram, não esqueçam de dar o like pra gente aí, né? Pra ajudar a gente nessa... Nessa batalha aí, né? Valeu. Obrigado, hein?